O Miranda aí ó, vai fazer a sua estreia hoje aí pela Lagoa do Mato Fazer gol, vou fazer um gol Tem gol hoje Miranda, tem gol Até hoje tem gol Jogando contra o seu ex-time Cima do ex Cima do ex Cima do ex Além do ex Além do ex Além do ex Eita cabra, vai fazer o gol hoje E vou torcer, viu Show papai 72 anos fazendo o gol em cima do ex-time É, show Jogando pelo Bangu da Lagoa do Mato Camisa 19 ó Dá pro homem dar os pezinhos aí, olha aí ó Olha, diferenciado Aí é diferenciado papai Aí é diferenciado O homem é diferenciado Cuida É, show É a equipe do Bangu aqui ó Camisa 19 é diferenciada aí ó 7 e 2 7 e 2 72 anos batendo Um bolão aqui ó Show Vai entrar agora Vai fazer o gol da vitória Olha aí Zagueiro que se cuide O homem tá entrando ó O homem tá entrando Bota quente, mas O homem quer fazer gol 3 e 2 3 É generating 3 2 5 2